Já vos atropa, só que brilho! Vídeos filhos de carnaval do sul E aí o que a empresa de ônibus falou? Gente, vou colocar o ônibus do Maran Lá pro François, tá bem? Porque além do ônibus normal Que vai normalmente pro François A gente teria esse especial só do carnaval Vai custar só 5 horas de volta Vai custar daqui meio-dia E ele vai voltar pra cá às 5 horas da tarde, tá bem? Tá bem! Fomos lá eu e Nauel comprar o nosso bilhete do ônibus A mulher falou assim Ah, acabou! Mas assim É só vocês ficarem na frente do ponto de ônibus Que o ônibus normal pro François vai passar, tá bem? E o professor falou assim Ah não, ele não vai passar hoje não Só tem o de carnaval mesmo Então assim, tiraram os ônibus normais De circulação, pra colocar um só Resultado? Passei hoje em dia tudo vendo o Dona Flashline E Boca Rosa, Pink Mouth, Bianca Brigando com o Babu pro Cora de Feijão do Big Brother Brasil E um café do meu quarto Gente, estamos indo lá no carnaval Por quê? Porque descobrimos que tem uma... Tem uma coisa de Vaval, sei lá Que vão queimar o boneco E aí quando eles vão queimar o boneco A gente vai lá assistir, tá? Ali na frente Mas é isso, gente A gente vai lá ver o Vaval Que é um boneco aqui tradicional Que representa uma pessoa famosa, um político Ser queimado Porque hoje é o último dia de carnaval Quarta-feira de Cinzas Não participamos dos dois carnavales? Por quê? Porque não tem ônibus aqui nesse lugar A gente está no Maran E aí não tem ônibus aqui direito No carnaval e nos feriados Tá bem? Tá bem Gente, ninguém, ninguém na rua Ninguém, ninguém, ninguém Persona Olha quanto carro Tá fechada a rua Tá fechada a rua E muitos carros Olha, gente Carnaval bombando no sul, hein? Quantas pessoas no carnaval Nossa! Bombando Gente, olha só Lotadíssimo Super Super rotado o carnaval Gente Meu Deus, que mico Tem carnaval não Só tem a missa ali correndo A missa ali Acho que vai assistir a missa Acho que a gente chegou no final do carnaval Porque não tem mais nada Todo mundo em preto e branco Não sei se é um código Ou alguma coisa Que seja no templo de branco não É complicado É complicado Retrogar Tem dever Temer 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 Luiz 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 Juiz Luiz Tinha Vient Vem Lua 04 Lua Con 20 0 0 0 0 0 0 Apoio! A CIDADE NO BRASIL 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 DONT habrá Então, vocês viram que aquele boneco ali que foi queimado? É o Và Vare Porque aqui na quartil das inc meets, nós na última jogo do Carnaval Eles pegam um boneco Fazem um boneco Que representam alguma pessoa Algum politico Eu não sei qual era Pra gente perguntar pra as pessoas Pra gente não gideri Sendo que dentre eles queimam para representar, sei lá, as críticas sociais. E é isso, em For The France é maior, só que no Suez pequenininho, mas em For The France é bem, 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 maior o Vavalli. E começou aquela música dele também, o Vavalli. É isso, gente, a gente está indo para casa agora.